Esta é a cidade de Belek, uma típica cidade do interior da Turquia, que fica localizada na região metropolitana de Antalya, onde vai ocorrer neste fim de semana a décima reunião do G20, grupo formado pelos 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia. O G20 representa 90% da economia mundial, 80% do comércio internacional e 66% da população do planeta. Nesta décima reunião do G20, três pontos vão nortear as discussões dos chefes de Estado e de governo que vão participar do encontro aqui na Turquia, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. Os três temas principais são a retomada da economia mundial, com um crescimento econômico mais forte e inclusivo, a reforma do sistema financeiro internacional e a ampliação de fontes renováveis na produção de energia. O G20 foi criado em 1999, mas só a partir de 2008 começou a ter reuniões a cada ano com presidentes para discutir a economia mundial. Mesmo em 2015 a economia não enfrentando uma forte crise como enfrentou em 2008 e 2009, o crescimento econômico internacional ainda continua abaixo do registrado antes da crise. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia do planeta vai crescer neste ano 3,1%. É por isso que o G20 também vai reforçar um conjunto de ações, ao todo mil pontos, que foram acertadas na última reunião do G20 em Brisbane, na Austrália, e que podem ampliar o crescimento econômico do planeta em 2 trilhões de dólares até 2018. De Antalya, na Turquia, Paulo La Sálvia.